A rotina do repórter começa ainda na redação, quando recebemos a pauta. O primeiro trabalho é ler as informações e se aprofundar no tema. Depois disso, a gente entra no carro e segue para as matérias externas. Nós, repórteres, vamos atrás da informação. Por lá, nós apuramos, investigamos e conversamos com os entrevistados. Mas é aqui na redação que o trabalho continua. É chegando aqui que a gente finaliza o trabalho. Todas as informações que são colhidas na rua se transformam em texto que depois vão para o ar. Na redação, o texto é escrito. Os melhores trechos dos entrevistados são selecionados e tudo o que é feito na rua se transforma em palavras que têm o objetivo de informar a população. Essa rotina já é bastante conhecida pela repórter Selma Souza. Ser repórter, para mim, é transformar a notícia em emoção. É poder levar para você de casa a emoção do fato, dali, daquele local onde a gente foi, apurou e trouxe a notícia até você de casa. São muitos os desafios, é claro, mas com empenho, com dedicação. Quando a gente vê todo o trabalho de uma equipe chegando até você com a melhor forma, com a melhor qualidade. Então, isso realmente supri todos os nossos esforços e eu desejo um feliz dia do repórter para todos os meus colegas de profissão. Muitos jornalistas não exercem somente a função de repórter. É o caso do garoto do tempo do jornal, o Pedro Nascimento, que desde os tempos de estudante já tinha um contato bem próximo com a reportagem. Minha experiência na reportagem começou através da Universidade Federal do Sergipe, foi lá que eu cursei o jornalismo. Então, lá a gente sempre teve essas experiências de ir para a reportagem, para a produção de reportagens em site e a revista também, de laboratório. E aí, aqui na APRP, quando eu cheguei aqui, logo mais assim que eu tive a experiência pela produção também, eu tive a oportunidade de ir para a reportagem. De lá para cá, eu só venho cada vez mais aprendendo, me buscando me inspirar, aprender cada vez mais, melhorar sempre, que é um constante aprendizado. Para quem vive essa rotina, ser repórter é muito mais que uma profissão, é uma verdadeira história de amor. As jornalistas Luciana Góes e Cananda Micaela expressam isso muito bem. Ser repórter é ter paixão pela informação. Eu desejo um feliz dia do repórter a todos os profissionais que exercem esse trabalho lindamente. E também aqueles que têm o desejo de exercer a profissão. Eu comecei como repórter ainda quando eu era estudante, durante um estágio na PeriPTV, então passei um ano nesse trabalho em campo. E lá para cá, vim aprendendo muitas coisas. E entre elas, que o trabalho do repórter não é só aquela pessoa que dá voz às minorias, dá voz a quem é silenciado. Mas acho que principalmente é o trabalho de ouvir. Então, antes de a gente falar por essas pessoas, a gente escuta. Então, esse trabalho da escuta, ele é muito importante. E acho que por isso eu sou tão apaixonada pela minha profissão. O repórter não é só aquele que trabalha em jornais. Tem, por exemplo, quem traz as informações nos programas esportivos. O repórter do Bolo em Jogo, Gabriel Aragão, se orgulha de trabalhar bem perto de uma das suas paixões, o esporte. É gratificante poder estar dentro de campo, mostrar tudo sobre o nosso futebol, falar com os técnicos, falar com os jogadores. E só agradecer por essa experiência de ser repórter esportivo. E só agradecer por essa experiência de ser repórter.